O pai de quatro filhos, Eliseu teve um encontro com ele nessa semana e acabou levando ele para fazer algumas compras em um mercado pequeno E ali o Eliseu começou a falar com ele, perguntando se ele estava gostando do novo trabalho, o qual ele está trabalhando E ele falou que está gostando muito, até porque lá onde ele está trabalhando é uma área de plantação, de frutas Inclusive o pai de quatro filhos falou também que onde ele está trabalhando, ele está plantando laranja, goiaba e outras frutas E ele falou que está gostando muito do trabalho, chega cedo, toma banho, descansa e ali acaba que gostando muito Até porque ele falou também que ali onde ele está trabalhando é muito silencioso o local, não tem o barulho da rua E dessa forma ele acabou falando também que está muito feliz lá onde ele está trabalhando Está muito feliz, apesar de estar distante dos filhos, mas ele está feliz E o Eliseu perguntou se ele vai ficar lá trabalhando mesmo onde ele está ou em algum momento ele vai querer trabalhar com o Eliseu Nas construções Mas ele falou que por enquanto vai ficar lá onde ele está trabalhando mesmo Porque ele disse que gosta de trabalhar nessa área aí do campo Inclusive ele já trabalhou muito e tem experiência, como ele falou também que não é um profissional na área Mas tem bastante conhecimento nessa área aí de plantações Então isso é bom, sabermos que o pai de quatro filhos está bem e feliz Você também está feliz? Comente aí Então isso é bom